Olá amigos, sejam bem vindos ao canal Rei do Mel. Hoje eu vou mostrar aí, aqui é onde no outro vídeo nós mostramos lá a troca de colmeia, de caixa, para uma núcleo americana, era uma caixa improvisada, aí você assistiu aquele vídeo lá. Aqui pessoal, é um enxame de divisão, é o primeiro ano dele, né? E já encheu a caixa, e eu acabei de instalar ali uma melogueira, tem alguns favinhos dentro, pode ver que tem o suporte para alimentação, porém essa alimentação foi cancelada a partir de hoje. Então essa aqui está sendo alimentada, que ficou um quadro só com cera, né? Mas é um quadro americano, é um quadro grande para preencher. Então elas precisam de bastante alimento, né? Até para estimular a rainha, ok? Essas caixas aqui ainda não foi feita a revisão, tem algumas que eu estou achando muito fracas, e talvez eu vou colocar alimentação nelas. Mesmo com a melogueira, pessoal, se o ninho é fraco, né? No momento de descartar os favos e colocar cera violada, precisa alimentar. Esse aqui eu transferi, pessoal, de caixa. Estava com aquela caixa núcleo, eu botei uma caixa maior, mas ainda é shenkel, né? E já entrou para a alimentação, pessoal, porque ficaram ali cinco quadros com cera violada. Então é isso aí, pessoal. Em seguida, eu vou mostrar aí como eu preparei esse alimento. É água e açúcar. Eu estava alimentando com um mel velho, né? E água fervia, até mesmo com limão, mas ficava muito ruim para as abelhas. Elas comiam, coitada, mas... Esse alimento aqui, ele tem muito mais aceitação pelas abelhas. Os potinhos ficam vazios, né? E pode ver que esse transtorno aí na frente é por causa da alimentação. Eu fiz a transferência agorinha, mas eles estão se alimentando já ali no pote, no suporte. É isso aí, então, pessoal. Mas antes de mostrar ali como eu preparei esse alimento, eu convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar a sua curtida, ativar o sininho. E agradecemos a Deus pelo crescimento do canal e também pela inscrição que você fez, você que está ajudando aí o canal. E que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Certo, pessoal? E antes de passar aí para a parte da alimentação, eu quero mostrar aqui a futura flor, pessoal. Olha só aqui os botões. Pitanga. Aqui é a beira do Uriacho e é muita pitanga. São quilômetros e quilômetros de pitanga, né? Seguindo desse rio aqui que vai para um rio maior. E como deu a geada, né? Deu uma paradinha nessa árvore e agora está saindo só broto. E esse broto é tudo botãozinho. Olha só isso aqui. Bastante botãozinho. Todas essas bolinhas verdinhas são botãozinhos que vão abrir tipo essa flor aqui. Ok? E isso do ladinho do apiário aí, né? Em cima do apiário, na verdade. Então é isso, pessoal. Partimos agora para a alimentação. Então, pessoal. Aqui é feito a alimentação das abelhas. A qual você viu o vídeo, né? É esse panelão ao fogo, né? De chapa. Aqui são 22 litrinhos, né? São 22 colmeias que vão ser alimentadas. E aqui está o volume de 22 litrinhos e 600 ml. Aí também, aproveitando a embalada, já uma banha para fritar uns ovos e um leite colonial, né? E é isso aí, então, que eu queria mostrar, pessoal, né? Após o vídeo que você assistiu aí, alimentando as abelhas, né? Observação, né? As colmeias que apareceu com melgueira, pessoal, os favos da melgueira, eles estão completos, né? Poucos com cera violada. Só que os ninhos, pessoal, estão muito fracos. Então, não tem como elas levar esse alimento para a melgueira, certo? Elas vão levar esse melgueira, esse alimento aí, para o ninho, onde tem cera violada lá, né? Para alimentar as abelhas. Então, as colmeias que apareceram com a melgueira, né? Em hipótese alguma, vai subir esse alimento para a melgueira, porque não tem condições ainda, né? O ninho é muito fraco. E nas que estão bem, eu não estou alimentando. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Um forte abraço nosso, e até o próximo vídeo, pessoal.